Boa, boa viajante, Shint na área. E continuando a nossa série Manual Revendal do Shint Games, como prometido, agora trago sobre os atributos para fechar esse pacote aí da classe aí com chave de ouro, da classe, assim, vamos dizer, da build, né? Onde já falamos, então, da combinação dos três arquétipos que formam, então, de fato, a classe e depois da distribuição das habilidades, como é feito, como é liberado os pontos, como que eu vou colocar tanto as habilidades ativas para depois eu liberar as passivas e a melhor combinação para você combar aí as que geram e consomem a Ether, pessoal. Então, se você não viu esses vídeos, vou deixar aqui em cima para você acompanhar e não perder tudo dessa série, onde eu trago as principais informações de forma rápida e prática para você que já está por dentro, aguardando o Alpha que chega no dia 27 de julho ou para você que está aguardando, querendo conhecer o jogo para jogar no lançamento, pessoal. Então, vamos lá. Quando a gente forma a classe também com os três arquétipos, sabemos que a cada três níveis ele também libera, gera alguns pontos de atributos, que seriam os atributos primários que a gente encontra lá. E os primários são quais? O Might, o Dexterity, a Inteligência e o Winslow. Então, o Might seria ali a força, mas algo relacionado a ataque corpo a corpo e a distância, ou seja, ataque físico mesmo, não mágico, e também aumenta a sua vida máxima. Já na Destreza, você aumenta a velocidade de ataque e aceleração de habilidade, ou seja, reduz o cooldown para gerar uma habilidade, e também aumenta a chance de mitigação de dano físico. Então, seja o dano físico de distância ou corpo a corpo. Já a Inteligência aumenta o poder de ataque e o poder de cura e também aumenta a mana máxima. E depois, finalizando os atributos primários, temos o Wisdom, que ele aumenta a regeneração de vida e mana enquanto combate, enquanto em combate, e também mitiga o dano mágico recebido. Então, esses são os atributos primários. Eles são gerados com a sua própria up e também no seu personagem, com a classe que você escolheu, mas tem como a gente melhorar, otimizar ele com o quê? Com vários elementos do jogo, sejam ele, por exemplo, equipamentos e também com Heaven Karts, que você vai atribuir ao seu personagem. Seja Heaven Karts, também tem as passivas e ativas, a gente vai abordar mais para frente. E também, então, com esses equipamentos. Aí que entram os atributos secundários. Temos esses também, pessoal. E esses, basicamente, estão relacionados a equipamentos e também Heaven Karts. Então, só para vocês entenderem. Aí temos o... São em quatro também. Podemos dividir de forma rápida e fácil, sucinta aqui também, que é o poder de ataque físico. Um que aumenta o poder de ataque físico. Um atributo de aumento de dano mágico causado. E tem os de defesa, né? Tanto o que diminui o dano físico recebido e também tem o Magic Defense Power que diminui o dano mágico recebido. Então, dois de ataque, seja um para físico e outro para mágico. E dois de defesa, seja um para físico e mágico. E aí, esses pontos, eles são encontrados em equipamentos. E conforme é o tier desse equipamento, a raridade, se ele já foi infundido, alguma coisa assim que tenha sido melhorado, logo, ele vai liberar mais atributos para a sua combinação da sua build. O que fica mais interessante, né, pessoal? Então, esse aqui é o ponto dos atributos é algo um pouco mais simples de entender, simples assim, de pelo menos passar a ideia. Lógico que a gente vai ver que tem muita complexidade ali na hora de montar a build. Mas é basicamente isso. São quatro primários e quatro secundários. Os primários, eles estão relacionados à sua classe, ao seu up. E os atributos secundários, eles estão mais relacionados aos equipamentos e outras formas que você vai encontrar no jogo, seja de heaven cards, por aí vai. E, lógico, os equipamentos podem também tanto otimizar os atributos secundários como também os primários, tá bem? E tudo isso eu vou trazer um pouco no vídeo de equipamentos que vai continuar nessa série e tudo antes do lançamento do Alpha dia 27. Se você quer ter um pacote de fundador Diamond e já participar do Alpha, vou deixar o link aí embaixo também. E fique com a nossa série, acompanhe tudo lá, garanto que você não vai se arrepender. Se gostou, não deixe de se inscrever, deixar o like e compartilhar com seus amigos aí, pessoal. Me ajuda demais. Valeu e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí